Agora a gente vai ver como um jovem de 23 anos que não nasceu rico Ele nunca trabalhou, não ganhou na loteria, mas vivia como milionário Dante paulista, mais de 10 bandida pra entrar no camarim Elas tão fazendo até fila, brota aí com box As amigas que gostar de putaria, viciada em tacar forte nas malditas Tô contando lento, gasto tudo e tô nem vendo Se elas me dão brecha não demora, eu tô comendo Injeto veneno na mente das ordinárias Que pensar que nós é bobo, mas só quero uma machada Chamosgatona, modelo verificada, casa lotada de puta Quero só e siliconada, pede pra jogar na cara Fissurado nas cavalas, dois trago no base E a delas correndo pela casa Todas pelada, nós pode até na sacada Sabe que a pegada é forte do magrim, bebê tá apaixonada Tá com os menos atrás, cai no conto da mela Bés influência do lifanzo, os maloca comem de graça Mulheres bonitas, mísseis, ex-mísseis É coisa assim, fora do comum Tá tendo opção de escolher Fala o que cê quer maconha bala do seu MD Nós vai mandar trazer só pra best por TDC Não te prometo amor, uma proporção no louco de trazer Tá tendo opção de escolher Fala o que cê quer maconha bala do seu MD Nós vai mandar trazer só pra best por TDC Não te prometo amor, uma proporção no louco de trazer Essa vida e participar da sociedade A sociedade não pergunta também De onde veio esse cidadão com esse carro de luxo, né? E com essas roupas caras Aí, da novidade de tudo que nós tá vivendo Carro, mulher, fama, dinheiro Tudo isso é pouco pra nós ainda, tá ligado Mais um hit, BK Na noite paulista, mais de dez bandida Pra entrar no camarim, elas tão fazendo até fila Brota aí com box, as amigas que gostar de putaria Viciada em tacar forte nas maldita Tô contando o vento, gasto tudo e tô nem vendo Se elas me dão brecha, não demora, eu tô comendo Injeto veneno na mente das ordinárias Que pensa que nós é bobo, mas só quero uma machada Chama as gatona, modelo verificada Casa lotada de puta, quero só e siliconada Pede pra jogar na cara, fissurado nas cavaladas Trago no base, a delas correndo pela casa Todas pelada, nós fode até na sacada Sabe que a pegada é forte Do mago em bebê, tá apaixonado Tá com os menos atralha, cai no conto da mela Bez influência do lifanzo, os maloca comem de graça Que logica Tá tendo opção de escolher Fala o que cê que é maconha bala Do seu MD, nós vai mandar trazer Só pra Bez puro te descer Não te prometo, amor, uma proporção no louco de prazer Tá tendo opção de escolher Fala o que cê que é maconha bala Do seu MD, nós vai mandar trazer Só pra Bez puro te descer Não te prometo, amor, uma proporção no louco de prazer E aí, bacana, suave, paizão? E aí, LKzinho, tá chapando, viado? A vinda não é assim não, maluco Tá gastando tudo os milhão aí Demorou ganhar os milhão, tá gastando tudo num dia Dois, três dias, tá maluco? Já falei pra você, pô Dinheiro e mulher não aceita mancada, caralho Respeita o dinheiro, pô Dá uma segurada WG Splatfunk lançou Fudeu